Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero te fazer uma pergunta Tu tá precisando comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox? Porque eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito bonitos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender, então dá uma olhadinha lá E olhem só manos, pra começar quero falar então da skin do Mordy que ontem à noite foi lançada Você pode comprar a skin separadamente por 1.500 V-Bucks Mas você também pode comprar todo o pacote com todos os itens do conjunto pelo preço de 2.200 V-Bucks E pro lançamento do Mordy, a Epic Games fez um trailer muito da hora que eu vou colocar no final do vídeo pra quem não viu ainda Que é uma referência clara ao Robô Bruto Engraçado que a Epic fez um trailer pro Mordy e não fez nem pro Superman, tá ligado? Mas enfim, olhem só manos, como dá pra ver A cena final do trailer termina com o Mordy entrando ali naquele galpão, vou dizer assim Com a skin do Lorde da Ferrugem, aquela da temporada X que eu sempre esqueço o nome, mas enfim Tipo, com medo dele, tá ligado? Que é exatamente igual a tela de carregamento que tinha na temporada X, como dá pra ver ali em cima Do Robô Bruto, né? A mesma skin ali se escondendo, tá ligado? Então tá aí uma referência muito clara ao Robô Bruto, né? E eu gostei muito do trailer, apesar de ter essa referência do Bruto, né? Que me dá um pouco de medo Eu achei um trailer bem legal, né? Eu falo medo porque eu não quero que o Robô Bruto volte no jogo Acho que 99% da comunidade, né? Pensa a mesma coisa, afinal, né? O item girou muita polêmica, né? Na época que estava no jogo E uma parada importante pra ser comentada sobre isso É que recentemente, né? Lançou o modo impostores E no mapa do modo, a gente pode encontrar naquela sala de armamentos O Robô Bruto também Então, manos Teve já o Robô Bruto aparecendo aí nessa semana no modo impostores Agora ele apareceu, né? Uma referência clara Aí no trailer da skin do Morty Então, será que a Epic Games tá querendo dizer pra gente, né? Que o Bruto vai voltar em breve no jogo? Eu espero que não, né? Espero que fique somente nessas referências Eu não quero, né? Que o Robô volte Porque se isso acontecer, manos Vai ser uma guerra na comunidade contra a Epic Games Que eu mal imagino que pode acontecer, tá ligado? De qualquer forma, tá aí então, né? Uma referência clara Aí o Robô Bruto no trailer do Morty Como eu falei Se você não viu o trailer Eu vou colocar no final do vídeo, tá? E, manos, olhem só Agora, mandando de assunto Eu quero falar sobre essa imagem aqui Que a Epic Games postou hoje nas redes sociais Que é um teaser aí pro lançamento, né? Da skin do J Balvin, né? Pra quem não entendeu É uma referência, né? O J Balvin Que eu até mostrei, inclusive, a skin dele Recentemente ela foi vazada Então, como a Epic, né? Postou essa imagem hoje Pode ser que a skin, né? Hoje mesmo apareça na loja Então, fique ligado A gente não sabe, né? O preço da skin, né? Mas como se trata da série ícones Menos de 1500 bucks Não vai ser, tá ligado? Como dá pra ver do lado direito É a mochila aí da skin E eu achei uma skin, manos Bem da hora Tipo, bem estilosa, né? Com o estilo dele e tudo mais Então, se você curtiu, né? Fique ligado Pode tá aparecendo muito em breve Nesse teaser, no caso É uma referência a ele E, manos, olhem só Outra parada que eu quero mostrar É uma concept que eu achei bem interessante Que foi postada no Reddit Inclusive, né? Faz tempo que eu não mostro O concept aqui no canal Que, no caso, é essa aqui, manos Criada pelo usuário Chamado ChipDZN Que ele fez uma skin, né? Misturando o monstro Katos E o robô gigante, né? Que participaram, hein? Do evento da nona temporada, né? Um lutou contra o outro, no caso E ele fez a skin, né? Misturando esses dois personagens Na verdade, é o monstro Katos Com a armadura do robô, basicamente Tá ligado? E, manos, eu achei essa skin bem legal, né? Claro que é uma concept Então, não vai chegar no jogo, né? Quer dizer, não vai chegar em teoria, né? Porque Epic Games coloca muitos conceptos no jogo Então, quem sabe no futuro Isso pode acontecer Mas essa aqui em específico, né? Da mistura desses dois Que lutaram, né? Um contra o outro Eu acho difícil acontecer Mesmo assim Achei uma criação, né? Bem bacana, tá? Então, queria compartilhar com vocês Comenta aí, né? Se essa skin, se algum dia, né? For lançada no jogo Se você compraria ela ou não Se você gostou aí do monstro Katos, né? Misturado aí com o robô gigante E aproveitando o assunto de skins O Farimon, que comentou no seu Twitter Dois itens, né? Um deles, uma skin Que foram totalmente excluídos Dos arquivos pela Epic Games Que tinham relação com o Deadpool Olhem só De acordo com ele A Epic tava desenvolvendo A versão Deadpool do Peixoto E também um novo gesto aí do Deadpool, né? Que nunca chegou no jogo também E claro, né? Que isso acabou sendo descartado Não foi pra frente a ideia Não sei porquê Mas, enfim Esses dois itens foram totalmente excluídos Dos arquivos pela Epic Games Eu lembro que na época, inclusive Muitas pessoas estavam pilhando A versão Deadpool do Peixoto Do Bananão Muitas concepts, né? Foram feitas na época, né? Pra essas skins, assim Começa aí da tela, tá ligado? E pelo jeito, né? Na época, a Epic Games Tava assim, né? Desenvolvendo a versão Da Deadpool do Peixoto, né? Mas, infelizmente Isso nunca chegou Eu gostaria de ver uma skin Como essa no Fortnite, tá ligado? Claro, né? Como é o Peixoto Já tem muitas versões A galera já tá um pouco enjoada Mas a versão dele, assim Do Deadpool Eu achei bem maneiro mesmo Então tá aí uma curiosidade interessante, né? Que essa skin foi totalmente excluída Aí dos arquivos, né? Nunca chegou a ser lançada No Fortnite Comenta aí se você gostaria De ter visto essa skin No jogo ou não E, rapaziada Eu quero falar agora Sobre novos itens gratuitos Que, pelo jeito Serão liberados Na próxima semana, né? Quando eu falo em Temgratus É claro, né? Que muita gente quer saber Olhem só Nessa última atualização Foi encontrado esse spray aí Que tá escrito DC igual a 63 Que é uma referência A Washington DC No ano de 1963 Já explico o porquê E ali do lado direito, né? Então tem um gesto Chamado sonho, né? Dream, no caso Aí em inglês E olhem só, manos Pra quem não sabe No dia 28 de agosto De 1963 Mais de 200 mil Norte-americanos Se juntaram à marcha Na capital americana Washington DC, né? Por isso, né? Que fala DC, 63 no spray Exigindo justiça Igual para todos Os cidadãos Perante a lei E pra quem tem dúvida Em relação ao gesto Chamado sonho É que foi nessa manifestação, né? Que rolou aí O discurso na história Do Martin Luther King, né? Que ele falava, então Eu tenho um sonho, né? Por isso o nome do gesto É sonho Então tudo indica, né? Que no dia 28 de agosto Ou seja Já na próxima segunda-feira Quer dizer, sábado? Nossa, eu tô mal de data aqui É sábado, isso? No próximo sábado Vai ser liberado, então, né? Essas duas recompensas Gratuitas no jogo Lembrando que ainda tá de pé A questão aí Do volta às aulas, né? Eu tinha comentado pra vocês Que esse envelopamento, né? Que é uma folha de caderno, né? Com rabisco Vai ser uma recompensa gratuita Também de volta às aulas Que pelo jeito vai acontecer em breve Ainda não chegou E isso ainda tá de pé, beleza? Então, aparentemente, né? Muitas recompensas gratuitas Podem estar chegando no Fortnite Aí nos próximos dias Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo Na sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você curtiu a skin do J-Ball Envasada Fique ligado, né? Que hoje a Epic, né? Colocou um teaser Aí pro lançamento da skin Quem sabe hoje à noite mesmo Ela apareça na loja E também, né? Se você tá com medo aí Do Robo Bruto voltar no jogo Porque, meus amigos Teve referência no trailer, né? Ontem ainda a skin do Mordy Nessa semana aí Que passou, né? No modo impostores Ele também aparece no mapa Então, será que isso Realmente vai acontecer? Eu acho bem difícil, né? Porque a Epic Games tem ciência Que o Robo Bruto Girou muita polêmica, né? Não acho que eles vão colocar de volta Mesmo assim Não podemos mentir Que dá um certo medo, né? Mas enfim, mano Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Também mande pros seus amigos aí Pra todo mundo ficar ligado Em mais alguns assuntos E novidades bem interessantes do jogo E também, né? Pra saber que pelo jeito Algumas recompensas gratuitas Estão chegando aí Durante os próximos dias E aquele seu amigo, né? Que curte bastante O Monstro Katz O Robô, né? Que aproveitou o evento Lá da 9ª temporada Pra ele dar uma olhada Na concept que eu mostrei no vídeo Da mistura, né? Do monstro aí com o robô Eu achei uma concept, né? Bem bacana Quem sabe no futuro A Epic Games coloque Alguma skin assim, né? Aí no Fortnite Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!